olá gente seja bem vindo a mais um vídeo passando aqui encontrei a máquina fazendo um açudo aqui então mostra pra vocês aqui a máquina trecho aqui de dar se tiririca encontrei aqui a gente é só fazer um açudo é o opa o trator está aqui está pegado é Olha aí, ó, pegado. Pensei que era a Rui Lier, mas não é, não. Pra lá, pra lá. Pra ir pra barragem ali, vai por ali. para ir para a barragem ali, vai por aquela rodagem ali, a gente nunca foi lá, a gente viu o Dalê e rapaz, de quem é esse açudão aqui, rapaz, rapaz, aqui está fazendo sangrador, também já está finalizando, né, tá certo, pode arraxar o nó, desculpa aí, atrapalhar, é trabalho, vai durar, tem ali uma parede ali, o bom desse açudo aqui, é que ele recebe água do lado, do lado, do lado, do lado, é isso aí, gente, se inscreva no canal, aqui mostrando aqui o pessoal, é isso aí, vamos lá para cá, mais um açudo aqui, gente, olha aí, a máquina aqui furando o chão aqui, e assim é a nossa vida, mostrando o nosso sertão, inscreva-se no canal, é isso aí,